Olá, começamos o Notícias Pastorais de hoje falando da 54ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil que foi realizada em Aparecida, São Paulo. Os bispos que estavam reunidos debateram sobre vários assuntos, mas destacaram o documento que fala da comunhão entre as igrejas cristãs, destacando o ecumenismo e a importância do respeito. Na quinta-feira, quem presidiu a Santa Missa de Abertura dos Trabalhos do Dia foi Dom Alberto Taveira Correia, arcebispo de Belém. Em sua homilia, foi sobre a 17ª Congresso Eucarístico Nacional que acontecerá em agosto deste ano, aqui em Belém. Na Basílica de Nossa Senhora de Aparecida, a penúltima missa da Assembleia Geral da CNBB foi presidida pelo arcebispo Dom Alberto Taveira Correia. O tema da celebração foi o Congresso Eucarístico Nacional, que será realizado em Belém. Música Em homilia, o arcebispo falou sobre a missão de receber o Congresso na capital paraense e reforçou que a cidade está de portas abertas para o evento. Aqui se encontram os bispos do Regional Norte 2, Pará e Amapá, que junto com a Arquidiocese de Belém e comigo e o bispo auxiliar Dom Irineu Romã, abrimos as portas de Belém e da Amazônia e fazemos ressoar palavras de outros pastores. Quando os anjos se afastaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém para ver o que aconteceu, segundo o Senhor nos comunicou. E o Congresso Eucarístico será uma estação da Igreja de Belém para a qual convidamos todo o Brasil, aqui representado em seus pastores. A homilia também apresentou e refletiu sobre o tema e o lema do Congresso Eucarístico Nacional. Irmãos e irmãs, a Amazônia que o Brasil é convidado a conhecer no 17º Congresso Eucarístico Nacional é justamente esta terra que tem, pelo caminho da história, a vocação da partilha. Se nós na Amazônia recebemos muito da Igreja e de tantas partes do mundo, Deus nos deu a graça de sermos um povo vigoroso na fé, com tantos dons a serem compartilhados na Igreja e na sociedade. Por isso escolhemos o tema do Congresso Eucarístico, Eucaristia e Partilha, na Amazônia Missionária. E o lema, eles o reconheceram no Partir do Pão. Venham experimentar conosco a força da comunhão dos bens, os bens da natureza, os bens de nossas populações e de nossas igrejas. E falando do 17º Congresso Eucarístico Nacional, você pode se inscrever para participar e ter mais informações para este grande evento de nossa Igreja na Amazônia, através do site www.sendormio16.com.br. Santo Expedito, um santo homem, um santo guerreiro que lutou pelo Evangelho, está em festa no dia 19, comemoras do dia dele, e aqui em Belém, na paróquia Capelania Militar de Santo Expedito, ali no Corpo de Bombeiros, organizado pela comunidade Cristo Alegria, também está fazendo uma grande festa, né Amanda? Isso. A gente começou a nossa festividade desde a segunda-feira, dia 11, e aí a gente está fazendo essa semana toda com celebrações e novenas no final das celebrações, e no final de cada celebração e novenas a gente está fazendo quermesse, lanchonete no final, com momento de descontração, né? Se conhecendo melhor e tudo mais, música, enfim, momento de descontração. E nesse final de semana agora, a gente vai fazer um momento bem legal, no sábado, a gente vai fazer um momento de grupo de jovens com a adoração da juventude, e sério, eu sou suspeita para falar, porque eu sou o membro compromissado, jovem, eu sou um jovem arcanjo, e assim, para todo mundo que conhece o nosso carisma, que conhece Cristo Alegria, que é daqui de Belém, gente, vale a pena. Começa todas as seis horas o grupo de jovens e agora na festividade, que é a adoração. Isso independente da festividade? Independente da festividade, todo sábado, seis horas tem grupo de jovens. E a gente quer participar também, pode estar lá. Independente se é adoração ou não, todo sábado, seis horas tem grupo de jovens, só que esse sábado, na festividade, vai ser a adoração, né? Um momento especial para a gente adorar o Senhor. Então, fica aí esse convite no sábado, agora, da festividade, para ir lá. Só para esse, para todos os sábados, né? Para todos os sábados. E no domingo, a gente vai ter a nossa missa no horário normal, que é oito horas da manhã, e no final, a novena é Santo Expedito. E também, no mesmo domingo, às dezoito horas, nós teremos celebração para as famílias, com a benção das famílias, que é um momento também muito bom de união, que é importante, né? Nessa rotina nossa, do dia a dia, eu também falo por mim, a gente se unir e rezar junto com a família. E também, na segunda-feira, a gente já retoma as nossas programações, né? A gente leva, a gente tem a nossa celebração das pastorais, da nossa comunidade. Na segunda-feira, a partir de que horas? A partir das dezenove horas, entendeu? Então, você que tem o seu ministério, vá lá, reze junto com o seu ministério. Nós, da comunidade de Cristo Alegria, nós somos divididos em ministério, então nós sabemos que é importante essa união, esse momento de oração. E na terça-feira, é o dia D, o dia de Santo Expedito. O grande dia de Santo Expedito. E, gente, sério, eu também sou suspeita pra falar, porque eu passo o dia lá, e é muito legal, muito legal mesmo. Então, a gente passa o dia em festa, é o dia inteiro de celebração, a gente começa às oito horas, com a missa solene, presidida por Dom Elinê Romão. E começa às oito horas, seguida de procissão. E aí, depois a gente tem meio-dia, pelo Padre Jailson, da Marinha, e depois a missa de encerramento, seis horas, pelo Padre Kleber, de Maria Imaculada. E sempre, após as celebrações, tem um momento ali de lança, de procuração. Nossa, é muito bacana isso aí. Uma brincadeira bem legal aí. E você vive em comunidade, né? É exatamente isso. E só agregar, né? Com certeza. Em família, partilhar com todos ali. Pra quem não conhece, onde fica aqui em Belém a Igreja de Santo Expedito? Lá na Avenida Júlio César, próximo ao Aeroporto Internacional Valdecanjo. Você desce ao elevado, no Comando Geral de Bobeiros tem uma capelinha, uma igrejinha simples lá, mas de muito amor. Tá aí. Fica o convite a você que queira participar, que é devoto de Santo Expedito ou não, pode participar desse momento ali de louvor a esse grande homem da nossa igreja, que foi Santo Expedito, que dá exemplo de vida à juventude e a todas as famílias aí. Fica ali na Igreja de Santo Expedito, que fica dentro do Corpo de Bombeiros de Belém, ali próximo ao Aeroporto Internacional. Você está convidado a participar a partir sempre das 18 horas e logo após ali um momento de descontração com toda a família ali reunida ali para agradecer e participar de como comunidade realmente que vocês vivem ali. Nós vamos para um breve apoio cultural e voltamos já. Não sai daí. Ainda estamos em abril, mas já é tempo de preparar a maior festa religiosa do mundo, do Círio de Nazaré. A diretoria do Círio de Nazaré assinou parceria com apoiadores e patrocinadores que ajudam a realizar essa grande festa. O Círio em Honra à Nossa Senhora de Nazaré, em 2016, chega à sua edição de número 224. Para que tudo dê certo, a diretoria da festa conta com apoiadores e patrocinadores. Na noite de ontem, um evento na Casa de Plácido marcou a assinatura das parcerias. A Círio de Nazaré tomou uma dimensão que, infelizmente, a arquidiocese não teria recursos próprios para a sua realização. Então, através das obras sociais, os padres marnabitas e a diretoria da festa de Nazaré, nós procuramos fazer este trabalho de arrecadação de recursos, procurando sensibilizar empresas, profissionais liberais, para que possam associar sua marca a esta grandiosa festa que é o Círio de Nazaré. Para a coordenação do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, o momento foi de agradecer a grande parceria durante a realização da festa. Todos os anos, nós promovemos essa noite para poder dizer àquelas pessoas que aderiram conosco nesse projeto de patrocinador e apoiador do Círio, o nosso muito obrigado, porque a presença deles, a adesão que eles fazem é fundamental para a realização dessa grande festa. E isso, para nós, é motivo de grande gratidão, de estima e de oração, pedindo à Nossa Senhora de Nazaré que abençoe e proteja esses seus filhos e filhas que nos ajudam na realização da grande festa que tem por finalidade congregar os filhos, os devotos de Nossa Senhora de Nazaré. Até agora estão confirmados 14 patrocinadores e 18 apoiadores. A empresa de Ronaldo, pela primeira vez, fará parte deste momento. Na verdade, uma paixão profunda e uma devoção absurda por Nossa Senhora. Então, isso era uma vontade nossa antiga e fomos presenteados por um convite. E para nós será um prazer e espero que, por muitos anos, estejamos aqui juntos. Após a apresentação, os projetos de patrocínio e apoio oficial do Círio 2016 poderão ser consultados através do site www.ciriodenazaré.com.br. Quem está aqui conosco nos estúdios da TV Nazaré é a Socorro Tavares. Ela que é coordenadora de pastoral da paróquia de São Raimundo Nonato, aqui em Belém, e estão organizando um momento importante, não só para a paróquia, mas eu posso dizer para toda a sociedade, nossa cidade, nosso país, que é uma caminhada pela paz, Socorro. Como foi que surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu através das comunidades da nossa paróquia. Nós sentimos que as comunidades da nossa paróquia estavam com muita violência, principalmente com os jovens, as crianças. E numa certa reunião nós tivemos essa ideia de não ficarmos só falando, só lendo, refletindo a palavra de Deus, mas chegamos a uma conclusão de que a palavra de Deus precisa ser colocada em prática. E foi um meio que nós encontramos de sair às ruas da nossa paróquia, mostrar para as pessoas que têm solução. Quando a gente se une e procura a paz, ela vem até nós. E essa é a quinta caminhada que vocês estão realizando? Essa é a quinta caminhada pela paz da nossa paróquia. E essa experiência de frutos que você já vem colhendo dessas caminhadas já com o terceiro? É, a gente vê que a população, a nossa paróquia, as comunidades, já estão mais animadas, já tomaram consciência desse compromisso que todos têm pela paz. não só deixar a responsabilidade dos poderes públicos, que a gente não pode estar esperando só por eles, mas nós temos que fazer algo. E acreditamos que quando nós tivemos essa ideia, a nossa primeira caminhada pela paz, foi uma ideia muito boa e que a gente viu o resultado até agora, está tendo esse resultado, essa caminhada. A gente não pode se acomodar nessa coisa assim. Não podemos, exatamente. A vida está aí, vou deixar para lá. Não, vamos lá falar que nós não queremos isso para nossas vidas, nem para a vida de qualquer pessoa que convive conosco. Exatamente, e o objetivo é esse, é de levar as pessoas a tomar conhecimento e consciência de que só a união faz com que a gente também possa melhorar essa situação que vive o nosso país, que vive o nosso mundo, vamos dizer assim. E até mesmo trazendo presente para a nossa paróquia, para os bairros da nossa paróquia, que há solução. Agora, quando a gente se renega ou se omite diante disso, aí sim, aí nunca vai acontecer. Mas quando a gente sai às ruas para dizer que nós não estamos felizes, nós não estamos acomodados, o que acontece, o que está acontecendo no nosso bairro. É violência, é jovem morrendo, é criança sendo explorada e outras e outras coisas que a gente vê nas comunidades da nossa paróquia. E essa caminhada esse ano vai acontecer quando, aonde, quem pode participar? Essa caminhada, como todos os anos, a gente faz a concentração na Praça Brasil, que é bem próximo da nossa paróquia. Lá nós temos toda uma mística e depois a gente sai nas ruas da nossa paróquia com cantos. Nós temos também uma música, uma banda, desculpa. Uma animação contra o elétrico. Uma animação contra o elétrico, música. Exatamente, vocês promovendo a paz ali para onde vocês passam. Exatamente, falando da paz, entendeu? Aí nós temos também as pessoas que, durante a caminhada, se pronunciam. Porque nós também, como você perguntou, quem pode participar, nós temos grupos também, movimentos, toda a arquidossese. Nós enviamos carta. Nós temos o Movida, que é um grupo que luta pela vida. São pessoas batalhadoras que estão aí tentando, né? Famílias que são assassinadas, elas procuram a justiça. Então, elas sempre estão com a gente. Temos também a CRB, as religiosas, que sempre também nos dão um apoio. E agora nós vamos ter também o apoio do Emaús. Porque na nossa caminhada nós vamos refletir também sobre a juventude, a violência que está realmente muito forte com a juventude. E as crianças também. Então, vamos começar pela base, né? As crianças, a juventude, para serem adultos ali conscientes contra a violência, né? Exatamente. É esse o nosso objetivo, é chamar a atenção de todo esse pessoal, para vir para as ruas com a gente. Porque isolado, como diz a música, né? Sozinho, isolado, ninguém é capaz. E a partir de que horas a concentração? A concentração a partir das 7 horas da manhã. No dia 30. Como eu já falei, no dia 30, agora deste mês, o mês que nós estamos vivendo. E todos são convidados, nós precisamos de muita união. Nós precisamos realmente sair do nosso comodismo e dizer que realmente há solução. Agora, se a gente fica dizendo que não há solução, fica difícil a gente colocando obstáculos. E nós temos a graça, né? O dom da vida que Deus nos deu. Nós temos essa missão aqui na Terra. Acredito que Deus nos colocou nesta Terra para fazer algo pelo Seu Reino. E nós vivemos realmente de acordo. Nós gostaríamos de ver realmente o Reino de Deus acontecer em nosso meio. E só pode acontecer quando cada um fizer a sua parte. É por isso que nós estamos espalhando cartas, convites, para que as pessoas se aproximem da gente. E vamos sair às ruas e dizer, a paz é possível. Só resta a gente se unir. E aí fica também a ideia para as outras paróquias, não só aqui de Belém, mas de todo o nosso Brasil aí, a também realizar em momentos como este, de promover a paz na sua região paroquial, ali pelo seu bairro, caminhando lá, levando como o Papa Francisco mandou mensagem fazendo esperança, falando que a Palavra de Deus transforma e muda vidas. Então, você levando o Evangelho pelas ruas, com certeza vai mudar a vida de muitas pessoas que estão por aqui. Nós também, antes da Caminhada pela Paz, nós temos uma preparação. Nós temos dois dias que a gente chama de Foro pela Paz. A gente traz pessoas para nos ajudar na reflexão, de acordo com o tema. Como esse ano a gente vai tratar a questão da juventude e das crianças, nós chamamos pessoas, órgãos públicos para nos ajudar. Nós estamos também contando com a presença do Padre Bruno, que ele vem falar um pouco da caminhada dele junto às crianças de Emmaus e outras pessoas do Poder Público que vêm com a gente. Alguns juízes também que trabalham com adolescência e com crianças. Aí é 19h20 deste mês, às 19h, no Salão Paroquial. Nós também estamos convidando você para participar junto conosco, nessa reflexão tão importante, tão importante nesse momento que nós estamos vivendo. violência com as crianças, com a juventude. E aí a gente tem essa responsabilidade. A responsabilidade é de cada um de nós, que somos cristãos. Então fica o convite a você ali, não só participar do fórum, mas também no dia 30, participar dessa caminhada Promovendo a Paz. Nós vamos para um breve apoio cultural e voltamos já. Não sai daí. A Legião de Maria é uma associação internacional de fiéis da Igreja Católica, formada por leigos que servem de forma voluntária, com a finalidade de contribuir para a ação evangelizadora da Igreja, sob a poderosa proteção e sublime do Exemplo de Maria. Hoje, entre membros ativos e auxiliares, possui mais de 3 milhões de legionários em todo o mundo, sendo, portanto, a maior organização leiga apostólica da Igreja Católica. Em Altamira, no Pará, ela também está presente. A Legião de Maria nasceu na Irlanda, há quase 100 anos atrás. Em 1951, a organização chegou pela primeira vez no Brasil. Hoje, o país é um dos cinco com o maior número de legionários no mundo. Todo dia 25 de março, legionários e legionárias de Maria se reúnem para renovar os votos por mais um ano, servindo a ação evangelizadora. A Missa de Ásia, sim, que é as promessas que a gente faz todos os anos. Seria dia 25 de março, mas como caiu na sexta-feira, não teve. Os legionários e legionárias seguem o exemplo de amor de Maria Santíssima e têm a missão de evangelizar e promover a cooperação ativa no trabalho apostolado em favor dos mais necessitados. A dona Terezinha estava ansiosa para renovar os próprios votos por mais este ano. Deus vai dar mais força, né, mesma idade que eu tenho, né, mas graças a Deus que a igreja é tudo para mim, né. Desde pequenininha, com sete anos, eu dava catequese. É um grupo, né, que trabalha, né, com os pobres, com os doentes, leva comunhão, né, que eu sou ministra também, leva comunhão para os doentes. Então, a Legião de Maria é um grupo que trabalha muito, né, que faz o papel de discípio de Jesus, né. A cerimônia é chamada de Assis, uma palavra de origem latina que significa o exército em ordem de batalha. Os legionários oram por Maria, a rainha da Legião, para que dela recebam forças e bênção para mais um novo ano. A Legião ajuda a promover a mudança também para quem participa do grupo. Eu vivia muito depressivo em casa e a irmã Terezinha me convidou e eu fui uma vez e gostei, fui outra e gostei, 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 aí fiz a confirmação, né. E hoje estou muito feliz, para mim é muito, muito gratificante, que eu dê na de criança que eu sou pegada a Maria. Ajuda, ajuda as pessoas mais necessitadas e sempre estão prontas para dar uma palavra de conforto, sempre. É um movimento que é a igreja mesmo. Foi celebrado o Dia dos Jovens e nós conversamos com um grupo atuante na Arquidiocese de Belém. Os jovens falaram das preocupações relacionadas à vida em família, vocação, política e outros assuntos. Confira na matéria. Hoje é o dia da juventude, nada melhor que celebrar esse dia com jovens. Aqui comigo está o grupo de jovens da Arquidiocese de Belém. Eles vão falar um pouquinho conosco sobre como vem o seu papel dentro da igreja e também na sociedade de uma forma geral. Aqui ao meu lado está o Tiago Gomes, ele que é coordenador de um projeto chamado Gorete Esporte e Cidadania. Tiago, muito obrigada por conversar conosco. Esse é um projeto que tem tudo a ver com a juventude, não é mesmo? Certamente. Somos o projeto Arquidiocesano que temos por origem valorizar a juventude na sua essência. E o jovem na sua essência gosta muito de esporte e o projeto vem mais propor a isso. Por meio do esporte desenvolvemos diversas ações sociais, políticas, espirituais e também solidárias. O projeto se valoriza por isso, por ser esse caminho, essa ponte de ligação dentro da igreja. Certamente o projeto vem valorizar a juventude na sua essência. Essa é uma fase muito complicada, é uma fase cheia de dúvidas, cheia de questões e também de tomadas de decisões. Aqui nós temos vários jovens e ao meu lado está o Luiz. Luiz, que tema que mais te instiga dúvidas nesse momento? O principal tema que eu vejo, que é muito fundamental hoje na nossa região, é a família. No caso, o que temos de exemplo principal é a Sagrada Família. Maria, José e Jesus. Então, assim, desde então a família de Jesus, naquela época, ele sempre foi algo de apoio. Assim também precisamos. O jovem precisa dessa ajuda para poder caminhar com Deus. Ele precisa desse adicésse. E, além do mais, a família é a base de tudo. O Arthur tem 25 anos e também tem algumas dúvidas, né? Arthur, qual é a principal dúvida para você? A principal dúvida é porque, como os jovens estão se afastando da igreja, acabam caindo nesse mundo de marginalidade. Jovens que encontram sexualidade muito cedo, acabam engravidando com 13, 14 anos, acabam vivendo esse mundo de facilidades e acabam abandonando a igreja, deixando de lado, sendo que a igreja é primordial na vida de jovem. Para o Luan, que está aqui ao meu lado, a própria dúvida é essa fase, é a juventude. Com certeza, a juventude é uma fase que a gente sempre bate na tecla, na questão de conversão. Hoje em dia, o jovem se encanta muito com as coisas mundanas, coisas momentâneas, coisas que a gente mostra que não levará a lugar algum. Então, a gente costuma bater muito nessa tecla para trazer o jovem, resgatar o jovem para a igreja, mostrar um caminho certo a se seguir, um caminho no qual ele encontrará uma salvação. O Paulo Henrique tem 17 anos. Paulo Henrique, esse é o momento de muitas escolhas, esse é o momento de muitas dúvidas. Para você, o que mais te deixa em dúvida, o que mais te incomoda e em que você encontra apoio? Acho que assim, o importante do jovem, para mim, tem 17 anos, mas passei por várias coisas, tanto no bairro quanto na minha família. Eu acho que o mais importante do jovem é ter a família do lado. Acho que a igreja também, mas sim a família com também Deus do nosso lado. Então, eu acho que a família tem que procurar levar o jovem para a igreja, levar o jovem para um esporte, mas que não seja das ruas, esse esporte que muitas das vezes leva para outros lados, como leva para droga, bebida. Eu acho que um dos meios que a gente procura é o esporte, o jovem gosta do esporte. Outro tema que permeia muito a mentalidade do jovem é a política. Aqui ao meu lado está o Cleiton Miranda. Cleiton, você tem só 17 anos. O que você pensa a respeito disso? Bem, apesar de ter só 17 anos, apenas 17 anos, como todo mundo fala, eu já aprendi várias coisas, mesmo em casa, e uma delas foi sobre a política. Vejo muito hoje a importância de uma bancada cristã dentro do Senado, porque como foi debatido e todo mundo falou, praticamente todos os jovens falaram, da família. A família vem sendo afetada principalmente na política. Outra questão muito frequente na cabeça dos jovens, principalmente dos jovens que participam da igreja, é com relação à vocação. O Igor Novaes tem 19 anos e ainda está nesse processo de discernimento, né Igor? Exatamente, Carolina. A gente, enquanto jovem, eu particularmente, estou buscando discernimento, estou buscando a Deus, para que Deus possa me mostrar a minha vocação, né? Deus tem um projeto para cada um de nós. E nós, enquanto juventude da igreja, temos que buscar esse processo, esse buscar saber o que Deus tem para cada um de nós. Aqui ao meu lado está o seu Antônio Costa, ele que passou já por essa fase e é pai de duas moças que estão vivendo esse processo da juventude, essa fase da juventude. Seu Antônio, existe uma diferenciação para o senhor do momento em que o senhor foi jovem e no momento dessa juventude de hoje? É, a diferença é indiscutível, muito grande mesmo, porque a juventude de antes, a nossa juventude de antes, era uma obediência total com nossos pais. A gente respeitava, dava a benção das pessoas até mais velhas, a gente dava a benção, por mais que não fosse parente. E a juventude de hoje é totalmente diferente no sentido que o mundo oferece muitas coisas que não é adequado para a igreja, né? Que nós somos da igreja, então a sociedade, ela oferece essas coisas. O jovem, por ele não ter essa maturidade, não ter essa experiência, né? De, 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 dessa vida, ele tende a ir e não permanecer dentro da igreja. Então, eu tenho essa preocupação com as minhas duas filhas. Hoje é um dia de lembrarmos com muito carinho dos jovens e também é um dia de reflexão, não é, Tiago? Certamente, é um dia de buscarmos, né? Uma reflexão maior, mas também celebrarmos as conquistas realizadas pela juventude. No Brasil e no mundo da juventude, ela tem um protagonismo diferenciado de luta, de conquistas e, certamente, teremos isso ao longo da história. Teremos, em junho, a Copa 400 anos, né? Que terão diversas paróquias das seis regiões e, certamente, iremos construir diversas ações, diversos projetos juntos, porque entendemos que a juventude unida, ela é muito mais forte. Teremos, também, no dia 7 de maio, a Romaria da Juventude, a procissão da juventude, né? Ele já conclama a juventude de Belém a fazer esse presente e celebrar este momento com Nossa Senhora e dizermos que estamos aqui. Ao chegarmos aqui hoje, foi um longo caminho, né? Vários mártires estiveram até chegarmos aqui. Então, hoje é um dia dizermos assim, a igreja é viva! A igreja é jovem! A igreja é jovem! A Arquidiocese de Belém, em parceria com o Conselho Amazônico de Igrejas Cristãs, promoveu o lançamento da instalação do Fórum Metropolitano Casa Comum, evento que faz parte da campanha da Fraternidade 2016. Representantes de entidades ligadas ao meio ambiente, educação, além do Ministério Público, pastorais e movimentos, estavam presentes no lançamento de instalação do Fórum Metropolitano Casa Comum. A realização do encontro é um gesto concreto da campanha da Fraternidade Ecumênica 2016. O gesto concreto dessa campanha, dentro do espectro maior do meio ambiente e tudo, nós vamos focar especificamente em uma ação integrada, voltada mesmo para a limpeza da cidade, por uma questão do lixo, dos resíduos sólidos que infelizmente estão espalhados pela cidade toda e exigem realmente um trabalho integrado. A finalidade do Fórum foi definir e acompanhar o processo de realização de um plano de ação integrada, na garantia e controle dos espaços urbanos mais dignos. O Fórum Metropolitano quer ser uma articulação interinstitucional de órgãos públicos e da entidade civil organizada, como cooperativas de catadores de lixo, organizações não governamentais, igrejas, com o objetivo de fazer acontecer. Hoje, na instalação, nós vamos receber adesões de quem quer participar desse Fórum e temos já como algumas tarefas para hoje, nessa instalação, definir a data do grande lançamento do plano, a data, a mobilização, o Fórum já vai começar justamente organizando esse primeiro evento que vai ser o momento em que cada órgão, cada entidade, cada paróquia, cada igreja vai assumir a responsabilidade que lhe cabe para um trabalho integrado. Entre os principais objetivos do Fórum estão desenvolver ações integradas em cada ponto crítico para depósito e coleta organizada do entulho e lixo doméstico e também realizar um trabalho de educação ambiental nas escolas próximas ao ponto crítico, atingindo também os familiares dos alunos. Essa ação deverá ocorrer com a integração de todos, independente de religião. A importância dessa discussão conjunta é a importância de mostrar para a sociedade que só há uma igreja de Jesus, de Jesus Cristo, então a preocupação com o que é social deve ser desta igreja, da igreja única, da igreja que é a igreja que se preocupa com a saúde, com a vida das pessoas. Serão discutidos vários temas e várias ações para essa prática. Sim, e cada tema tem uma especificidade, porém todo ele ligado à preocupação com a casa comum, portanto preocupação com a higiene, com a saúde, com a vida e com o bem-estar da sociedade. Após a realização do Fórum, o próximo passo é colocar em prática as ações debatidas. O grande passo vai ser toda a organização desse grande evento de mobilização e de compromissos que serão assumidos dentro de um plano específico, um plano que já foi alinhavado, mas que será aperfeiçoado para fazer com que as nossas cidades da região metropolitana possam ter um ambiente mais leve, mais agradável, mais organizado, mais limpo, por que não dizer isso? Acompanhe agora a agenda dos Bispos da Arquidiocese de Belém para esta semana. Na terça-feira, dia 19 de abril, o arcebispo Dom Alberto Taveira Corrêa presidirá a missa no Carmelo de Santa Terezinha, em Benevides, às 6h30. Às 19h, o arcebispo celebra na comunidade Semeando com Maria, no conjunto da Cidade Nova, em Ananideua. Na quarta-feira, 20 de abril, Dom Alberto participará de reunião no Conselho Presbiteral. Às 15h, ele estará em audiência na Cúria Metropolitana da Arquidiocese. No fim do dia, às 18h, o arcebispo celebrará a missa no Seminário São Pio X, onde também participará de reunião com a equipe de formadores dos seminários. No dia 21 de abril, quinta-feira, o arcebispo celebra as Missas do Crisma, na paróquia de Nossa Senhora do Or, em Mosqueiro. Na segunda-feira, dia 18h, o bispo auxiliar Dom Irineu Romã reunirá com os diáconos da Arquidiocese. Na terça-feira, dia 19h, ele celebra a missa na Capela Santo Expedito, na Capelania Militar dos Bombeiros, às 8h. Às 19h, Dom Irineu celebrará na Paróquia Jesus Ressuscitado, que estará celebrando 43 anos de história. Na quarta-feira, dia 20h, o bispo auxiliar participa de reunião do Conselho Presbiteral, às 8h. No mesmo dia, ele preside missa no Seminário Propedeutico. Já no dia 21 de abril, quinta-feira, Dom Irineu celebra a missa na Paróquia Santa Bárbara, no município de Santa Bárbara. O Notícias Pastorais vai ficando por aqui. Lembre que você pode ajudar a produzir o Notícias Pastorais enviando sugestões de reportagens, divulgando os eventos de sua comunidade, pastoral ou paróquia, através de nosso WhatsApp. O número é 988023444. A todos, obrigado pela companhia e um ótimo final de semana. A gente se encontra na próxima edição. Até lá! A gente se encontra na próxima edição.